Segurança alimentar e a erradicação da pobreza em todas as formas e lugares. Este é o tema da videoconferência do Movimento 2022-2030 O Brasil e o Mundo que Queremos, um projeto da União Planetária e TV Suprem em parceria com a Universidade de Brasília. Vão estar conosco Gilberto Lima Jr., presidente do Instituto Iluminante, Daniel Silva Balaban, diretor do Centro de Excelência contra a Fome e representante do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas e, como facilitador, Ulisses Riedel, jurista e presidente da União Planeta. As reflexões são para contribuir com o alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Quarta-feira, às 18h, ao vivo pelo YouTube da TV Suprem e Facebook da União Planetária.